o salve salve rapaziada beleza mais um vídeozão galera ótimo sabadão para você né ótimo final de semana no vídeo de hoje mano no sabadão meio-dia vai ser jogando esse jogo aqui mano chamado nx bike tá mano rapaziada esse jogo aqui os inscritos da me recomendando demais ele foi tentar baixar o jogo aí sei lá aquele modelo jogo com brasileiro faria não deu certo fui lá e comprei o jogo paguei 60 reais no jogo comprei o jogo meu jogo tá original cara eu pretendo fazer você colocar uma motinha dele né a motinha montadinha né vou colocar assim mas em breve aí ó olha só a física desse jogo cara é muito top tem que mexer aqui na parte de controle nós não mexemos controle ainda tá tudo originalzinho do jogo com esse controle aqui cara para o grau fica até mais ruim e calma aí eu pego um rolinho aqui nessa moto moto de trilha moto de trilha esse jogo aqui e muita pergunta se tem para celular não tem para celular beleza mas eu vou trazer Oi Oi Eita vou trazer um parecido mano um dentro com esse jogo para Android beleza vou trazer talvez no domingo o gente tá na pista tá molhada rapaziada é o seguinte mano hoje no sabadão aí quatro meira tarde vou tentar fazer uma live tá jogando com vocês e vou fazer um sorteio de dois de ficar de na live isso é isso mesmo cara eu vou fazer a live hoje e vou fazer o sorteio de dois de ficar de mano então fica atento no canal tá hoje com a primeira tarde eu vou tentar fazer uma live se o YouTube permitir certinho eu vou fazer a live e vou sortear dois de ficar de para vocês molequeira então se inscreva no canal vem com nossa que é o canal mais diferenciado você vai ganhar prêmio na live hoje em dois de ficar mais tarde mano lembrando vou tentar fazer a live se o YouTube não pode ficar ninguém vou ter que cancelar lá e marcar por do dia velho aqui não tem as câmeras a primeira pessoa tem que pegar a mãe aqui do do controle da moto no teclado mano é complicado você pegar a mãe da moto nossa mano a moto empinando mano a moto tem muita pressão mano a física dessa moto cara é muito realista cara o jeito que a moto vira é muito legal para trás velho é muito realista mesmo esse jogo eu quero colocar uma modinha né colocar uma montadinha calma aí que eu consegui colocar ó ó ó eu peguei a pista aqui molhada velho aí complicou né pai e aí ó já era obrigado mano a BR molhada já era pai desliza bastante mesmo é ó 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 ". Segura segura segura, segura, segura segura, segura segura, 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 segura carlan. ó ó ó ó ó nossa parceiro né tá dono ruim vou tô só caindo vou pegar uma retona boa aqui velho Pista molhar é baseball parceiro e Bora Gora agora aí ó você tá doido Opa Opa Mano feliz mais esse jogo hein vai curtir o jogo por dia do jogo hein pai Oi Oi já era já era vou mudar de pista aqui vou botar uma pista diferente beleza e vou tentar jogar no modo multiplayer nesse jogo você joga no multiplayer hoje você joga em outro vídeo ó ó se alguém é isso mesmo não vai colocar um modo nesse jogo me fala aí no comentário beleza ou então você deixa o link de algum vídeo no comentário aí ensinando colocar moto nesse jogo da moto brasileira moto montadinha beleza ronet ml 160 xr-300 que lança essas motos de moto esse jogo vai colocar moda em jogo é complicado cara não tem muita paciência um estresse teve tirar um bom tempo ele vai fazer esses moda aí nossa não nunca potei ali velho calma aí daqui a pouco eu volto morou deixa o rapaziada seguinte eu vou tentar fazer uma modificação nesse jogo na moto né e eu percebi aqui mano mas que esse jogo tem só uma moto só e não tem várias moto não é não entendi muito bem a lógica desse jogo aqui velho é tudo inglês aqui velho é tudo aqui em bike né pinte bike Blue quer mudar a cor da moto né Blue Blue aí ó Blue né vamos ver a outra coisa na moto colocar a cor na moto coloca aqui coloca Blue Blue na moto né flor oita que é isso vai que nomeia esse meu parceiro mano deixa a cor da hora que nessa moto ringue Chang né comer o ringue chorando ó aí ficou top né mas aí eu tenho da cor mais bonita orange blue vamos ver o orange blue vamos ver o orange blue ixi gostei não gostei não gostei não é assim modo de palhaço né Oficiar é oficial é a cor original né parceiro deixa eu ver aqui ó flow roll ao flow roll gostei dessa cor velho gostei dessa cor hein deixa eu ver aqui ó base é original também né deixa eu ver black black orange é black com vermelho vou deixar essa aqui ó flow roll né cadê isso vou deixar essa aqui ó deixa eu ver aqui ó bike em fonte né Jeff Witch você quer mandar o que velho e não viu que foi que mudou não foi deixa eu ver original tá assim né tá para mudar o número né cor do não é o et delphi realmente base né black e o capacete a mudar o capacete do personagem né ó e vamos ver o carro assim daqui dois o personagem né calma aí personagem que fique top né cadê 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 deixa isso aqui ó ó não cadê velho mudou tudo agora já era hein deixa isso aqui ó e aqui pink black né roupa do personagem né cadê cadê é isso aí ó essa roupa do personagem ficou top hein essa roupa do do pessoal aqui ficou top bateu em que que fone black blue e isso aqui é o que eu quero fazer a base a luva né o próximo e não deixa assim mesmo né protetor banquinhos na tudo inglês esses bagulho aí ó vai que seja aí é tudo o que que eu uso inglês não sei lá não supremo categoria e este os pneus não pudou na moto do primeiro a moto não 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 eu quero ver a bota original fazer para de aí é pronto é só isso mesmo eu vim aqui em dona vem aqui em dona iPhone replay profil e vai que nem o que é bico né tá mexendo agora bico né vai que eu vou ser um bico que é de tempo é profil né o deleite nome não sei o que ele aqui mas a linguagem a nossa português não é parceiro tivesse um português aqui a bater certo galera mano para levar o jogo né se não vai ficar o vídeo só mexendo na coisa da moto cara agora o modo multiplay eu acho que aqui ó em race né agora tem que ver se achar algum servidor aqui mas não apareceu foi nada para mim entendi muito bem aqui no meu modo tem que pesquisar mano tu baixei o jogo agora tenho que pesquisar certinho para entrar um modo multiplay né apareceu conectando aqui mas não foi não é hoje aí galera apareceu um servidorzinho aqui ó vamos tentar entrar aqui no multiplay velho tem um servidor aqui mas não tem quase ninguém velho qual foi tudo zerado ó tem uma aqui ó paleta race e tem nova pessoa vamos entrar aqui no servidor vamos ver se eu consigo entrar no servidor aqui se eu entrar eu volto para você rapaziada voltei aqui agora olha só como meu personagem tá esse tá top de enquadrem tentar mudar a câmera que vai para você ver ó dá um link no personagem como é que tá aí ó ó e aí ó e chama papai top demais eu quero fazer um projeto em top nesse jogo né colocar a moto mudar essas pistas também colocar as pistas top né e consegui mandar grau nele não configurar o controle dele para ficar top do grau aí ó eu vi um vídeo no YouTube bem como é que configurar o controle para o grau no teclado o vídeo não é quase nem que nada ver igual tem no meu jogo as configuração e olha ó subiu para cima não subiu nozinho hein mano essa moto é top demais tá acho que tem a CRM né C430 parece aí acho que é a mesa né calma aí cara todo bombão na moto nossa nossa porque a moto sobe quando ela não tem força para não consegue frear você freia mas a moto não consegue responder cara ó ó e olha agora foi agora foi ó ó você dois mil top jogo top hein o investimento foi bom E aí e aí ela sai só e aí a moto sobe pai mas não tem força para descer no grau quando empina a moto você descer a moto aí ó né ela sobe de ver rapaziada aqui porque eu sou de embriar de vez mas tipo empino ela assim ó mano só ela sobra que não freia não desce não o freio não é só sustenta a moto cara ó ó você tá do olho agora que eu vou levar um top aqui na arena ó o pelo do camelo hein o qual o carinho quanto pelo carinha ai ai nossa mas que é isso galera voltei o que é isso aqui peguei a pista motocross o opa deixa daqui muito pouco a mulher que a câmera é primeira pessoa aí sim hein ó 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 e tá eita eita muita câmera muda a câmera tá muito doida essa câmera que vocês acostumarem a muito trabalho Quanto mais devagar, mano Você controlar a moto, tá mais ruim Tem que ser rápido Eita, mano, que da hora, velho Mano, que reta massa, parceiro Só eu capotei, velho Batei na muralzinha de boa aqui, ó Olha Setador Tem que pegar as manhas no controle aqui No teclado, velho Então eu vou pegar as manhas aqui, Thiago, obrigado, hein Ó Ó É profissional, pai Nossa Sai fora da pista, velho Mano, você tá doido Galera, deixa o rodizão por aqui, morô Deixa o like, mano Deixa o like aí, deixa o comentário A motoga ficou enganchada agora, hein Agora já era, pai Acabou toda a brincadeira agora, hein A motoga ficou enganchada Deixa o like, deixa o comentário aí E se for novo no canal Até o personagem falou Ó, fazendo pela sua cabeça Dendo que não Tô todo ruimzão no motocross Ó Você tá doido Deixa o like, deixa o comentário É novo no canal, parceiro Se inscreva, morô E é isso aí Falou, valeu